Bom, qual que é o problema que nós temos aqui? A primeira coisa que a gente deve dizer é que a decisão do STF, ela não tem nada a ver com Lula diretamente. Embora, logicamente, que a figura do ex-presidente Lula é uma figura muito importante e ela está no centro da crise política. O problema é uma luta em torno do problema da questão da Lava Jato. Uma ala do STF é a favor da manutenção da Lava Jato com toda a podridão que já veio à tona e a outra ala é favorável a acabar com essa podridão. Uma interpretação da posição da ala que é favorável a acabar com a Lava Jato é que eles estão na defesa dos seus amigos e compadres políticos. Quer dizer, colocando de uma maneira mais geral e mais correta, eles estão na defesa dos políticos, das lideranças, dos grandes partidos da burguesia, que são os partidos do regime político por excelência. Na realidade, não se trata apenas disso. A questão da Lava Jato é uma questão altamente explosiva que diz respeito a toda a situação do regime político brasileiro. A Lava Jato mostra a conexão entre todas as instituições políticas do país com o golpe de Estado de 2016, com a perseguição à esquerda e ao PT e com a fraude na eleição de 2018. Por exemplo, se é correta a ideia de que a Lava Jato colocou em pauta um processo de perseguição contra o ex-presidente da República e isso daí foi sancionado pelo STF, pelos tribunais superiores, essa conclusão, de um ponto de vista jurídico, de um ponto de vista formal, ela coloca em questão o resultado das eleições de 2018. Por exemplo, para citar apenas um caso. Quer dizer, teria que se reconsiderar. Se a pessoa que era o principal candidato nas eleições, foi perseguido, foi retirado das eleições, as eleições são fraudulentas. Nessa fraude eleitoral e no golpe de Estado, participaram todos os principais partidos políticos do país, os partidos de direita, os militares, o Congresso, o STF, o judiciário todo, em várias instâncias, toda a imprensa burguesa, monopolista, tudo isso daí está envolvido nessa questão da Lava Jato. Todo mundo apoiou, até uma parte expressiva da esquerda, ou, digamos assim, uma parte minoritária, mas relativamente importante da esquerda, como é o caso do PSOL, particularmente, apoiou a Operação Lava Jato. Até setores do PT apoiaram a Operação Lava Jato também, porque tem muita gente aí que não consegue se controlar em fazer demagogia com a questão da corrupção. Eles acham que o povo é muito preocupado com a questão da corrupção, esse povo que está morrendo de fome, de pandemia, está super preocupado com a questão da corrupção. E aí fazem demagogia. O caso do Fernando Haddad, que falou que não é toda a Operação Lava Jato que é ruim, só o pessoal de Curitiba. Mas aí o Gilmar Mendes, você vê que o Fernando Haddad não tem sorte nas declarações dele. O Gilmar Mendes veio mostrar que no Rio de Janeiro o escândalo é ainda maior. O escândalo do Bretas, na Lava Jato do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, com todo esse apoio, isso daí envolve muita gente. No caso da esquerda, a gente pode ver que o PSOL sofre pesadamente com seu apoio à Lava Jato. Outros partidos, inclusive, têm um posicionamento até mais folclórico em relação ao problema da Lava Jato. Recentemente, alguém me mandou uma matéria do PSTU sobre a Operação Lava Jato na época. Então, o PSTU falava assim, veja só o nível de loucura. A matéria, evidentemente, dirigida contra nós. Porque nós fomos os que mais denunciamos isso daí. Mas não nos cita diretamente. Fala, veja o nível de loucura. Falam que a Operação Lava Jato é uma operação que é controlada pelo imperialismo norte-americano. Isso é uma teoria da conspiração. Bom, na época nós respondemos, mas é interessante ver essas matérias. Seria o caso de repassar, de retomar tudo o que foi dito antes para mostrar o nível de alienação política da esquerda nacional. Então, quer dizer, o problema da Lava Jato é um problema político de grandes proporções. Eu tenho feito uma comparação, fiz em vários programas que eu fiz essa semana, uma comparação entre o processo da Lava Jato e o escândalo de Watergate nos Estados Unidos, na época do governo Nixon. Para quem não conhece o fato, na época do governo Nixon, que era um governo da ala mais direitista do Partido Republicano, o Nixon foi um dos delatores e apoiadores do macartismo, em um determinado momento. era uma figura execrada da política norte-americana e, num dado momento, agentes dos órgãos de segurança do governo foram pegos, invadindo o quartel-general do Partido Democrata, que ficava num edifício chamado Watergate. Bom, a coisa foi se desenvolvendo até que se viu que era uma operação de espionagem e a operação de espionagem tinha conexão com o governo e o Nixon, o governo caiu. Foi um grande escândalo político da política norte-americana. Logicamente, como todos os escândalos, esse escândalo foi bastante manipulado e tudo mais, mas derrubou o governo dos Estados Unidos, o que é uma coisa importante de qualquer modo. O escândalo da Lava Jato é um escândalo que, digamos assim, tem o mesmo sentido desse, envolve toda a governabilidade do país, o funcionamento do regime político, só que o escândalo da Lava Jato proporcionalmente é mil vezes mais explosivo do que o Watergate. Então, é natural que o STF e todos queiram botar panos quentes nisso que está acontecendo. Quanto antes a revelação dos fatos da Lava Jato for colocada em segundo plano, quanto antes for tomada uma decisão moderada em relação ao problema, melhor. A política do STF não é apenas uma política de favorecer os amigos, ela é uma política também de contenção de danos. É uma espécie de política de queima de arquivo das falcatruas que foram cometidas contra os direitos do povo brasileiro nesse último período. Um problema que existe na esquerda é que a esquerda não tem uma compreensão, a esquerda pequeno-burguesa, não tem em geral uma compreensão exata do significado dos acontecimentos políticos. mas você derrubar um governo e manipular a eleição, ou seja, fraudar a eleição para a eleição de um outro governo é do ponto de vista do regime político um dos crimes mais graves que você pode cometer. Perto disso daí, você, vamos supor, colocar uma bomba no edifício público é um crime menor. Não há dúvida, pode ser um crime mais violento, mas é um crime menor. Quando você derruba o governo eleito e quando você frauda as eleições para a presidência da República, você está atacando diretamente os direitos essenciais de toda a população brasileira. E isso é de uma gravidade extraordinária e nós temos que colocar em evidência isso daí. É necessário fazer uma campanha intensa de denúncia desse problema da Lava Jato. A Lava Jato é o Watergate brasileiro elevado a centésima potência. E nós temos que colocar isso em evidência. A burguesia, inclusive, depois da decisão do Fachin, ela volta que estão premiando a roubalheira, ignorando o fato de que esse processo é um processo totalmente ilegal. Eu vi editorial, não sei se foi do Jornal Globo, do Estado de São Paulo, falando que tudo bem que pode ter havido uma conduta equivocada do Sérgio Moro, dos procuradores, mas as provas são robustas, o que é uma mentira, porque não tem prova absolutamente nenhuma de nada. É um processo que não está baseado em nenhuma prova, está baseado na extorsão de declarações de pessoas que foram ameaçadas pela Lava Jato. Coisa que nós denunciamos, inclusive, na época. Então, quer dizer, há uma tentativa de negar a realidade. Lembrar isso quando o pessoal falar do negacionismo da extrema-direita. O negacionismo da extrema-direita é fichinha perto do negacionismo da imprensa civilizada e científica. da extrema-direita. da extrema-direita. da extrema-direita. Obrigado.